Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu também irei falar um pouco do X1 que acabou de finalizar agora, do Vaqueiro Pedro Zanini e do Vaqueiro Peixe da Lama. O X1 que o Pedro Zanini leva a melhor nesse X1, leva o título de campeão. Ele que vem montando o animal Grampolo Strik, um animal diferenciado, muito bom. O Pedro Zanini fez uma boa apresentação, teve 100% de aproveitamento e leva o título mais importante. O Vaqueiro Peixe da Lama, o segundo boi dele, valeu, mas foi desclassificado pelo juiz de bem-estar. E o Pedro Zanini já tinha colocado dois bois, o Peixe também, mais um foi desclassificado, o Pedro Zanini correu mais um e completou os três bois e nem precisou do Peixe correr o terceiro boi. E é isso galera, o X1 que estava valendo 200 mil reais e o Pedro Zanini leva a melhor. Valeu, tamo junto e é nóis.